Hoje o Brasil sabe da potência que és tu, presidente Jair Messias Bolsonaro. Deus acima de todos, o povo nas ruas demonstra a gratidão a você, presidente da república, pela força, pela dedicação de um verdadeiro patriota. Você nos resgatou, você nos tirou do fundo do poço e está fazendo com que o Brasil acredite novamente em dias melhores. Parabéns pela sua dedicação, presidente. Nós vamos estar aqui, aqui para quando você precisar novamente de nossa força, da nossa união. O povo brasileiro sabe da importância de ter um presidente honesto, de um presidente 100% da direita e principalmente patriota. O povo brasileiro está com você, Jair Messias Bolsonaro. Continuamos firme, continuamos firme no propósito de um futuro melhor para os nossos filhos e netos. Nós, como povo, agradecemos a você pelo seu patriotismo. Agradecemos a Deus pela oportunidade de ter você como nosso presidente da república. Estado.